Música de Abertura 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 Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura 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 Música de Abertura Música de Abertura 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 A da vi Neko grano vas lide Na jedno prata domil Tanto que o som Zaube Davido, davido Zatvorio Evo, evo zatvorio E je, tučke ja vrećina Zvita sve tuje smite što je Da je Nika nisam pio Da je nisam kodio I da ne bohujem Vrećina se zaklije Vrećina A o que o govônia é 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